Você já ouviu o adagio popular sombra e água fresca? Eu quando eu penso nesse adagio, eu penso em palmeiras, uma rede e também em água de coco gelada na beira da praia. Mas eu quero lhe contar uma história bíblica que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 15, que vem logo depois daquele momento em que o povo atravessou o Mar Vermelho. Depois da travessia do Mar Vermelho, o povo feliz e contente, o povo cantou, houve composição musical por parte de Moisés, por parte de sua irmã Miriam, e as mulheres tocaram, as mulheres cantaram. Mas diz a Bíblia que logo a seguir, Moisés deu um direcionamento para o povo, e o povo foi levado para o deserto de Sul, depois veio a chegar em um lugar chamado Mara, e depois veio chegar em um lugar, em um terceiro lugar chamado Elim. O deserto de Sul não tinha água, e ali o povo padeceu, o povo enfrentou uma crise por cerca de três dias, homens, mulheres, crianças e idosos. Foi um tempo muito difícil, mas o que o povo estava experimentando naquele momento, é aprender a confiar em Deus, no Deus que abre o Mar Vermelho, é o Deus também que está interessado nas nossas necessidades básicas e essenciais para a nossa subsistência. O povo caminhou um pouco mais e chegou em Mara. Em Mara tinha água, mas as águas eram amargas, e então o povo não pôde saciar sua sede. Mas ali mesmo Deus mostrou a sua providência, e um milagre aconteceu, porque Deus mostrou a Moisés uma planta, e a planta ao ser lançada nas águas, tornaram as águas potáveis e consumíveis, e o povo então saciou a sua sede. Finalmente o povo ali ouviu a voz de Deus, e o povo chegou em um terceiro lugar, chamado Elim. Em Elim tinha doze fontes de águas e setenta palmeiras. Eu quero te dizer que a nossa vida é marcada por etapas. Deus tem um caminho para nós, cada um de nós, e que vamos precisar percorrer. Não tem atalho. Para chegar em Elim é preciso passar no deserto de sul, É preciso passar por Mara, para depois chegar em Elim. Quando nós chegamos em Elim, o povo desfruta da bênção de Deus de modo abundante. São doze fontes de água e setenta palmeiras. Sombra e água fresca. Nessa vida rumo a Jerusalém celestial, Nós enfrentamos situações difíceis, caminhos tenebrosos. Mas eu quero te dizer que haverá um momento que nós vamos chegar em Elim, Na nova Jerusalém celestial. Quando então estaremos com o nosso Senhor Jesus, Com os nossos irmãos da antiga dispensação e da nova dispensação. Eu espero vê-lo. Eu espero encontrá-lo lá em Elim, em Elim celestial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.